Em Teoflotone, o prefeito e vice-eleitos iniciaram a semana com uma maratona de entrevistas. O prefeito eleito em Teoflotone, Fábio Marinho dos Santos, do PL, diz que a mudança na estratégia da campanha deu resultado. Foram 37.157 votos, 51,52%. Para ele, a população decidiu mudar os rumos da administração municipal. O principal fator foi o sentimento de mudança que nós fizemos chegar no coração das pessoas. Os graves problemas que Teoflotone enfrenta na área da saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico, fizeram com que a população acordasse e buscasse aquelas propostas que efetivamente pudessem resolver seus problemas. Então, na minha avaliação, esse sentimento de mudança foi o principal fator que contribuiu para a nossa vitória. Marinho enfatizou ações de campanha na zona rural que agradaram ao eleitor. Fazer com que o Marinho fosse conhecido. Nas eleições de 2020, eu deixei o comando do batalhão para disputar uma eleição. Muita gente na zona rural sequer conhecia o então comandante Marinho. Em 2024, com uma estratégia mais audaciosa, nós conseguimos fazer o Marinho chegar em todas as comunidades rurais de Teoflotone. Então, essa participação do Marinho na vida da comunidade rural também foi muito importante para o resultado. A festa da vitória transformou o centro da cidade num carnaval fora de época. Marinho pretende harmonizar o trabalho da prefeitura nas áreas urbana e rural. Pretendemos descentralizar o serviço da prefeitura nas comunidades rurais. Não só tendo um administrador, como atualmente acontece, mas tendo uma estrutura mínima de atendimento e socorro da população rural. O prefeito eleito terá como vice o radialista Vanilson Souza, do PRD. Após 40 anos, ele decidiu mudar os rumos. Ingressou com vitória na política. Olha, para mim foi muito gratificante, viu, Fantônia? Eu não tinha noção, não tinha ideia do tanto que a gente é querido, principalmente nas comunidades rurais, nas casas onde a gente chegou. Fomos muito bem recebidos e conseguimos levar a nossa mensagem. A mensagem que a gente sempre divulgou aqui ao longo de 40 anos. Meu trabalho sempre foi dar voz às pessoas, tentar de alguma forma ajudar a melhorar a vida das pessoas, socorrer as pessoas nos momentos de necessidade. E agora, com essa decisão de ter entrado para a vida política, dar voz a essas pessoas no poder público, na prefeitura, para que elas possam ter os seus direitos garantidos.